Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Forças russas derrubam três caças ucranianos e avançam em ofensiva para melhorar suas posições táticas. Os caças russos destruíram um Sul-25 e um Sul-24 sobre a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, ambos da era soviética usados pela Força Aérea Ucraniana. Também foi destruído na região de Mikolaiv, no sul da Ucrânia, um Mig-29, outro avião projetado pelos soviéticos, disse o Ministério da Defesa russo. Os militares ucranianos relataram anteriormente combates generalizados no norte e sul nas últimas 24 horas, com forças ucranianas em ofensiva no sul e artilharia russa ativa em Donetsk e Kharkiv. As forças armadas da Ucrânia disseram que as forças russas estavam tentando avançar na região de Kharkiv, mas foram rejeitadas. No entanto, eles continuaram a bombardear distritos próximos à cidade e outras partes da região. Os russos também estão tentando melhorar suas posições táticas mais ao sul na região de Donetsk, com ataques de mísseis e foguetes em várias áreas. O objetivo russo é se aproximar das partes da região ainda controladas pelas forças ucranianas, cerca de 45% da região de três direções. Enquanto isso, na região de Kherson, as forças russas estão em grande parte na defensiva, enquanto as forças ucranianas tentam avançar em direção à cidade. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que está concentrando seus esforços em manter as posições ocupadas e impedir a ofensiva de unidades das forças de defesa da Ucrânia. A luta em Kherson é parcialmente responsável por incêndios generalizados. O Comando Operacional Sul dos Militares Ucranianos disse que três depósitos de munições da Rússia foram atingidas em parte de Mikolayev sob controle russo e que helicópteros ucranianos atacaram posições russas na vizinha Kherson. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar. 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 E vida longa ao Giro Militar.